É pedra, é pedaço de concreto, é pedaço de concreto. Tá. É o elixirinho. É o elixirinho. O trem. Abaixa o ônibus, por favor. Oi, o trem, oi, o trem. É o teu boludo. Não, é de lá mesmo. Ué, parou o trem lá? Ué. Olha a estação? É. Tá vendo? Ah, não. Aí, enquanto ele não sai de lá, não libera aqui. Ah, aí vem o outro. E ao contrário, não é assim, só vai estar, precisa ir só pra cá. É. Mas já vem ali, olha o que ele for sair de outro daí. Tem que estar esperando o outro chegar. Lá, lá vem o trem. Tem um trem, é o trem. Já fez o xiu, o xiu, o xiu, atrás, outro na frente, entendeu? Não dá pra enxergar nada. Não dá pra enxergar nada. É, eu, o... O maquinista. É. Motorista. Não, eu falei manobrista. Manobrista, putz grilo. O maquinista fez o xiu, o xiu, o outro lá no fundo também. O xiu, o xiu, o xiu. O xiu, o xiu, o xiu. Acho que é. Olha o xiu. Olha o xiu na bocada aí. Olha o xiu. Olha a bonita. Olha o xiu. Uh. Freirinho. Essa aqui vai estar bom fazer Doritinho para caminhar Tomar cuidado Aqui está levinho De azeira não faz Porque pneu no de trás Eu não falo mais nada Então essa está bom Cachoeira Cachoeira Aonde? Bom, se não já senta a árvore na frente Para enxergar Mas é feito Não sei, não dá para enxergar Está na cara que andamos É feito, é andamos Mas as cores das cores estão bonitas, não é? É outono Inverno Outono já foi Mas ainda está bonito, estou falando Aqui é bom para dar mergulhando É que lindo Dá para ver o fundo Ainda dá para ver o fundo Tem o cobre ali A predeira aqui A predeira Tem um treco onde é mergulhando Ai, meu bicho Mais patinho Pode ser Pode ser Pode ser Vai ficar o alçom Vai, ful? Ful Sacanagem Sacanagem Parece casal normal Não parece um bolsado Não, não é um casar Não Mas está só deixado Largadinho, né? Está largado Ele está fazendo um lugar novo Um jovem ali Ui Olha a civilização, né, gente? Uhum Civilização Civilização Aqueles já enterraram Cachoeira embaixo Não Não Vem com as garrafas d'água Pegaram os galões d'água? Estavam na porta Não Eu peguei o que estava na barba Então ficou Enchia as garrafas d'água e ficou Não tem Não tem Renovou a água do galão Tem que vir O que? Eu estou usando direto Para o poço coelho? Ah, essa é a pedreira Que vocês falaram? Não, é a pedreira Não, é isso O que é isso aqui, então? Nossa, vai ter que virar Aqui é normal É a rua, né? Tô, eu cá lá Caraca Abaixa o vidro Abaixa o vidro Não consigo tirar foto Obrigada Agora pode fechar E obrigada Ena? Está nofo Nossa, carolinha Não é o Otaku? Otaku de queizinho Só foi quieta Não duvido Também não duvido, não Agora vai ver o outro lado do rio Nossa, 10 minutos por aqui Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal De dia de atapê Onde tudo que tem, nada falta E nós estamos aonde, mãe? No mato Estamos em Xixi Ainda Acho Indo Pro mato A tarde Ferro No mato Por isso a gente fala Se tem uma quantidade Boa A gente vai pra qualquer canto Tem um caminhão Chamando Chamando A cidade grande A gente vai buscar De graça Ferro Ferro Se tiver outras coisas A gente vai comprar Ou seja Hoje estamos com a Rota Japão Né, papai? Fia Aqui, ó Ah, ó Eita Não dá nem pra abrir aqui Não dá Deu Aqui, ó Com a Rota Japão E eu E a paisagem é linda Que eu cheguei Que hora ontem? Amanhã era meia-noite Em casa? Um pouquinho depois da meia-noite? O que que foi? Eu fui de vindo e meia Porque eu tava onde? No restaurante indiano Aquele ano Comendo um pão Ali E dançando Não Nada a ver Nada a ver? Desculpa Vai mal Quem vai dizer Ah, quem faz essa parede? Tem uma tribo que faz É, mas É um país É um país Mas no caso Eles, na verdade São do Nepal, né? Então É bem diferente E foi bem legal E depois vocês vão ver Tudo certo É o Nepal? É o Nepalese? Nepalese Não faço a mínima ideia Quem sabe Fala aí Tirou a nossa dúvida Compartilhe Compartilhe Que nós estamos Sem tempo De procurar Então Gente Se vocês gostam Esse tipo de vídeo Que a gente vai mostrar Um pouquinho Aqui do Japão Pra vocês Que é o assunto Desse vídeo E um pouquinho Do nosso tipo De serviço Fora Das Fábricas Porque na fábrica A gente pode Que não vai De nenhum Então É bom agitar, né? É Então Tecnicamente Já curta Compartilhe Se inscreva no canal E aciona o sininho De notificações Para não perder Nenhum vídeo Aqui no canal E lembrando Que nós temos O link da Amazon Na descrição E para saber Como fazer Para apoiar o canal Com a Amazon E essa descrição Aqui embaixo É só continuar Assistindo o vídeo Que já vem a vinheta Chegou o momento Chegou o momento De DJJP E Amazon Afiliados É super simples E fácil Entrando no Youtube Vocês vão se deparar Com este ícone De pesquisa Clique nele Vá para a barra de pesquisa E digite O canal DJJP Assim como mostra Na figura Vocês foram direcionados Para os nossos vídeos Clique no vídeo Mais recente Como mostra Aí na figura Embaixo do nome Do vídeo Tem esses três pontinhos E mais Clique nele Aí está O link Para a Amazon Que te levará Para a página Da Amazon JP Onde você poderá Fazer todas as suas compras Sem nenhum custo adicional E ainda Apoiando o canal Então Muito obrigada Pelo seu apoio Um beijo E boas compras Da Amazon E a gente E a gente se encontra Daqui a pouco Trabalhando Um pouquinho mais Tá bom? Então Bora lá Ficam também Com algumas imagens Aqui da estrada E aqui E aí Com limbinação Aqui da entrada Olha aí Outro dia Empanha Outra cascata A gente É É Tem um monte de d traits Tem um monte de montanha De caberninha De caberninha Podigola Podigola Estamos no meio do mato Estamos aqui em pleno meio do mato Passou um carro de bombeiro E temos Uma doida Um bike Coisa boa Isso é Japão, minha gente Sopa de milho Sopa de comida de amiguinha Eu vou tomar meu m Sopa de comida de amiguinha Isso é bom do Japão, gente Porque mesmo no meio do nada Tem uma maquininha de compra automática Tem até energética, mas não tem o gin Tem, tem o gin O gin é um energético Mas é mais É mais lético que o outro Sim O outro do lado também é energético O de lado Do lado do gin É vitamina É vitamina? Achei que fosse energético Aquele antigo não é muito gostoso Tem gosto de remédio Mas enfim É isso, minha gente Maravilhas do Japão Agora não é mesmo Bora trabalhar Rota Japão O que é que é que é isso aqui? Fui Alguém tomou banho de milho No telefone Putz, grilo Telefone de bola Comprou outro Comprou nada não Chegamos a casa nova Do tacuá O negócio é chegar e encostar aqui Assim, não dá De revés Mas ali será depois do carro Numa tola, não? Ali Tem grátis Então, tem que ver se não atola ali Se tolar tem que pôr alguma coisa ali Pra subir o caminhão Esse aqui vai levar agora? Não Ah De geladeira pra levar Até o mate Bora trabalhar, minha gente Olha onde nós estamos Na casa nova do tacuá Sim, nós vamos retirar algumas coisas aqui Ele chamou a gente pra tirar os ferros E nós estaremos retirando os ferros, gente E é isso Olha só que lugar mais incrível Que é esse aqui Nem parece Japão Esse, gente Olha isso Olha que incrível Pra quem gosta de mato Isso aqui É o paraíso É tranquilo É calmo O rio Tá ali logo Do lado, minha gente Olha só isso É claro que pra descer no rio Enfim, eu acho que Tem aí uma Um cantinho diferente, né? Não é por aqui, óbvio Mas acho que dá pra estar descendo Não sei se for o caso Os casos do tacuá Normalmente Tem acesso a rios, né? Então Essa provavelmente não é diferente Ali E essa casa é enorme Parece ser bem aconchegante E ainda precisa de reforma E tirar as coisas lá de dentro Por isso nós estamos aqui também Para ajudar A fazer isso Com eles, né? Com a família deles Então Bora lá trabalhar Na verdade Estamos esperando ele Porque a gente Não pode fazer nada Sem o dono Tá na casa, né? Estamos aqui Esperando E bora lá, gente A quantidade de ferro Que tem aqui A gente ainda não Abriu A não tirar uma lona Mas Foi por isso que fomos chamados Foi por essa quantidade Aqui Que fomos chamados Isso aqui, ó É muita coisa Alguém tá me chamando lá Tem mais isso aqui A mãe agora vai desmontar, né? Bom, Miss Pra caber mais no caminhão E eu já busquei as coisas Que eram necessárias Estamos aqui separando Já pra ficar mais fácil O caminhão já tá ali Com bastante coisa também O Bruno tá cortando, cortado? É bom Pente elétrico Mas assim que ia tá frio Porque o chuveu o dia inteiro, né? Não Pois agora Pra que que isso servia na real? Pra alisar o cabelo Alisamento? Tem que fazer chapinha Pente elétrico A chapinha de não sei quando De mil nove Mil oitocentos Goiardina com o rosto Aí, né? Já era Que bicho Mas pelo menos agora Não precisa queimar bom bril, né? É, né? Pente elétrico Vai queimar bom bril? Aí o Júnior vai jogando Coisa Comida, velho Ai, fica podre Olha lá, né? É, fica coloridão Aparece na cama? Aparece Gente, pior que é bonito O dia do fogo, né? Né? Que pena que é perigoso Pois é Ele vai passar Ele quer levar, sabe? O arroz Sato no Gohan pro Brasil A geléinha Agora é tudo a base do improviso Porque não tem nada Por enquanto É pra ver onde tá a comida Né? Aí ali tem o nosso arrozinho Molinho pra salada A linguiça já saiu E a picrinha tá aqui E a picrinha tá aqui E ele parou só 20 Faz uns 25 minutos, ó Né? Olha aí Que feio Às vezes nem isso É, foi rapidão Foi rapidão Mas tudo por causa do quê? Dá 40 Cadê 40? Olha só Olha só Essa picrinha com essa vista Ó o pratinho, ó o pratinho Vai Hoje foi mais uma tonelada de bicho Firmando Vai abrir ajeitando? Abre 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 até eu como Ó A alface tá Não A alface tá Já temperada A gente já vazou uma boa parte aqui Já tá no caminhão, gente Agora é uma paradinha pro moço Bora almoçar Porque eu tô com fome Tecnologia pura 2023 Tecnologia mesmo É isso aqui, ó Muitos nem conhecem Não sabem nem pra que serve Isso aqui, ó Isso aqui faz músculo Isso aqui faz muito músculo Isso aqui é raíza Raíza Muito raíza Aquele ali adianta serviço E ficou assim o nosso caminhãozinho Assim fica o nosso caminhãozinho Cheinho de ferro A gente tem ferro pra caramba, hein Ô louco Ó o pneu Tô até barrigudinho, tadinho A gente tem que fazer A gente tem que fazer A gente tem que fazer Eu não sei. Não sei. Acho que ela é reta. Agora nós estamos voltando. Com o caminhão flotado de festa. Graças a Deus. Sem internet. O dia inteiro. Morfemo. Nem musiquinha. Nada. Nem Spotify. Não tem internet. Como vai rodar Spotify? Ainda vai sair com a pista. Pois é. Chegou a internet. Chegou a notar que vem a bolinha acesa. Se vocês gostaram desse vídeo. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Acionando o sininho de notificações. Para não perder nenhum vídeo. E nenhum link aqui. Do canal. Para poder apoiar o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E até o próximo. Lembrando que temos vídeos todos os dias aqui no canal. Veja gente. O dia foi cansativo. Mas foi gratificante. E é isso que importa. Estamos felizes. E. Cumprimos nossas metas. Então. Estamos bem. Um pouco cansados. Mas bem. Então. Espere. Que amanhã. Começa tudo de novo. Mais uma vez. Porque cada dia. É um dia. E cada novo dia. Traz uma nova aventura. Então. Até amanhã. Tchau. Ah. E é claro. Agradecimentos ao Takuya né. Sem ele. Nós não teríamos conseguido. Essa quantidade tão grande de ferro né. Então. Muito obrigada Takuya. Por estar sempre nos apoiando aqui. E sendo esse parceiro. Incrível. Aqui no canal. E também com a Rota. Muito obrigada. Um beijo para você e para sua família. Que Deus abençoe muito vocês.